Um taura lá da campanha que sempre lidou com o gato Veio morar na cidade e foi falar com o delegado Com licença delegado, não sei se aguenta o refúgio Venho pedir permissão, porque não sei usar luxo Pra usar a faca e a xaira, o revólver e os cartuchos Não é que eu goste da arte, mas estas armas faz parte Desse meu tráceo gaúcho E nós estamos aqui com o espumosense que está participando aqui do rodeio No parque Armidio Bertani, o Eduardo Falar um pouquinho aqui sobre o rodeio Inclusive estava tendo algumas laçadas agora de manhã Vai ter mais alguns eventos na parte da tarde E vocês penaram essa madrugada aqui Porque choveu muito, 86 milímetros de chuva aí nas últimas horas E eu não estou nem falando das últimas 24 horas Estou falando de ontem à noite até hoje de manhã Eduardo, o que dá pra esperar pra esse dia? Lembrando pra quem está em casa, venha Venha prestigiar o evento Tem arquibancada aqui, ou seja, você consegue interagir com todo o pessoal E o que dá pra esperar desse evento tão importante Pro tradicionalismo, não só aqui da nossa região Mas também de várias pessoas que vêm De outras cidades pra prestigiar Esse grande evento, com chuva ou sem chuva? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes aí do Clique Espumoso É uma satisfação enorme estar falando aí Com certeza Essa noite foi uma noite bastante preocupante pra gente Que gosta do evento, né? Choveu bastante Mas o que deu pra notar quando a gente chegou É que o pessoal, mesmo com a chuva Compareceu e veio, né? Porque vai ser um grande evento Um rodeio esperado aí Por Espumoso inteiro Bicu Fino tá de parabéns Apesar do tempo Fez as suas visitas E continua fazendo E com certeza trouxe um grande evento E pra quem é Espumoso Ou quem é de fora Venha participar Que com certeza vai ser um grande sucesso A gente vê muito a questão do tradicionalismo, né? Tem gente que às vezes participa desses eventos Não são tradicionalistas Mas gostam do esporte Mas a gente percebe aqui Muita questão do tradicionalismo Famílias que trouxeram seus filhos Pessoal piochado Ou seja, pessoas que têm aquele orgulho Do Rio Grande do Sul E com certeza eu acredito Que se preparam por muito tempo Pra estar presente hoje aqui Quanto tempo de preparação vocês tiveram Pra conseguir vir nesse evento Prestigiar E com certeza Independente do tempo, né Eduardo? A gente consegue observar que Tá funcionando, tá rolando o evento E com certeza tem muito ainda Até amanhã, se eu não me engano também Ou seja, tem muito evento pra rolar por aqui Com certeza Tem até domingo várias provas Campeiras Com shows também E na questão da gente De preparação O rodeio é uma questão de família, né? É de geração pra geração A gente sempre gostou E hoje é um dos esportes Que a gente sempre fala Mais sadio que você tem Tu traz o teu filho aqui Bota ele laçar Convive na barraca Entre família Isso é uma coisa muito importante E quando tu fala aqui Vocês estão num caminhão, né? Quando vocês falam em família Quantos familiares vieram aí Estão com a família toda Como é que tá aí A cozinha A campeira Vamos dizer assim Porque vocês tem que preparar tudo aqui, né? Não tem muita frescura É tudo rústico Tudo rústico Tudo A gente vem organizado Vem, o pessoal já tá fazendo almoço ali Estamos Tá eu Minha esposa Minha irmã O pai, a mãe E estamos organizados Daqui a pouco vai sair uma galinhada aí já Pra esperar os outros amigos que estão chegando aí pra almoçar com a gente E o churrasco vai sair também por esse fim de semana? Vai, com certeza Amanhã já estamos preparados pra sábado e domingo Tá aqui o Eduardo então Participando aqui do rodeio E volta a fazer o convite Você que tá em casa Tá nos assistindo agora Venha prestigiar Venha dar o ar da graça Venha ver aqui os cavalos As famílias que estão interagindo Com certeza Inclusive tem aqui barraquinhas Você que quer vir, não vai pousar Mas quer comer alguma coisa durante o dia Tem vários locais O que você pode se alimentar Arquibancada coberta Como eu disse Pra você poder acompanhar o evento E com chuva ou sem chuva Com barro ou sem barro Com certeza você vai ter um grande evento Amanhã sábado não marca chuva Domingo também não marca chuva Chuva era de ontem à noite Até no máximo hoje à noite Então vai ter um tempo bom Inclusive com sol marcando pra sábado A partir da parte da tarde E domingão aí Com muito sol e temperaturas agradáveis pra você E Eduardo, vai estar frio Amanhã de manhã, viu Já se prepare Porque a previsão é de 8 graus Com sensação térmica De 6 graus aqui Com certeza Vamos estar preparados E o pessoal que gosta de assistir o rodeio Pode me prestigiar Que vai ter grandes laçadores aí Tem vários profissionais Que já estão presentes no evento aí Vai ter um show de laçada aí Hoje, amanhã e domingo Perfeito Tá aqui então Super evento, né Um evento tradicionalista aqui Pra nossa região O grande rodeio Venha, venha prestigiar Venha fazer parte dessa família gigantesca Que é a cultura gaúcha Que se faz presente aqui Espumoso neste fim de semana Não que não haja Sem rodeio Com certeza tem Temos aqui CTG Temos Sepete Araju Temos o Sinueno das Cochilhas Tem vários piquetes aqui Na nossa cidade E você é convidado E eu tô aqui com Um dos participantes Que inclusive Teve problema essa noite aqui Diz que choveu Deu muito vento Inclusive Para os espumosenses Que estão nos acompanhando agora Foram 86 milímetros De ontem à noite Até hoje de manhã Eu queria que tu se apresentasse Meu amigo Pessoal que tá nos acompanhando De onde vocês são Como é que foi a madrugada aqui No Parque Armídio Bertani Bom dia Bom dia Madrugada bastante chuvosa Mas tudo bem Deu tudo certo Solário Itapuca Valcir Portela Agradecer o meu companheiro Compras e vendas De cavalos Criolo Claudecir Ferreira E um grande abraço A todos E venham que vão aproveitar Um grande evento E como é que tá assim Para conseguir manter Inclusive nesse momento aqui Dar uma Uma réstia de sol Como diz o Gaúcho Mas ainda para hoje A previsão é de chuva E como é que foi Passar essa madrugada aqui Porque a gente sabe Que tem os animais também Como a gente consegue Acompanhar aqui atrás Vocês estão numa estrutura De um ônibus Mas tem muita gente De barracas aqui Que tiveram que passar a noite E ainda assim Hoje de manhã Estão firmes aí Como diz o Gaúcho Não firme como prego Embanhado né Mas firme Para conseguir tocar O evento adiante Ah mas é complicado né Mas rodeia sim O cara vai porque gosta Mas é bom Tem gente que diz Que quando marca rodeio Vai vir chuva É vem chuva E para hoje a tarde Qual é a programação Que vocês planejaram aí Quais são os destaques Que vocês vão Tentar colocar nesse rodeio Tem uma laçada Agora de tarde Um duelo individual Dez mil até Vamos tentar né Dez mil reais de prêmio Para quem conseguir Sabe mais ou menos Quantas equipes Estão participando Nesse momento aí Ah mas dá umas cem equipes Umas cem equipes Mais ou menos no total De várias cidades Do Rio Grande do Sul Todas as cidades Um abraço Perfeito Conversamos aqui Com Valsir Valsir Portela Que está aqui atrás Então acampado Aqui com o ônibus A gente tem os animais Esses animais aqui Os que vão competir ali Sim Esses aí Os que vão competir Quantos anos tem aqui Os bichinhos Qual o nome deles Essa ordilha negra Aquela picaça E a outra Uma baia E para quem está Nos assistindo agora Aqui que tem Tem aquela vontade De participar do rodeio Já está começando A lidar com o cavalo Inclusive aqui no parque Nós temos o pessoal Aqui da Que lida com cavalos A ecoterapia Então é muito importante Você aí ter o seu bicho Tratar bem ele Acho que acima de tudo Dizem que o cavalo É quase um ser humano Igual um ser humano Tem que ser bem cuidado Vai dar muito trabalho Lidar com os animais Não, não dá muito trabalho Mas quem tem Tem que cuidar bem Está aqui então Valsir Portela De qual cidade mesmo Itapuca Itapuca Para você que está Nos acompanhando agora Venha, vai chover Se não chover Vem igual Amanhã o evento Dura até domingo Até domingo De que horas A que horas mais ou menos Ah Essa noite Toca a noite inteira quase Toca a noite inteira Então preparado para chuva já E baile também Vai ter baile Vai ter bailão Então você Que está em casa agora Pode acompanhar Esse rodeio espetacular Inclusive aqui Pelas páginas Do Clique Espumoso Também aí O Elias Paredo O Tirolinho Ligado Ligado no trabalho E também nosso amigo Elias também E Marcelo Ligado Está todo mundo ligado Ali ajustou então Vamos lá Agora vai carregando Aí pedindo a ponteira O músculo de sua bandeira Esse ele não faria Agora vai mandar a corda 40 E nós fecha E nós passa a régua E a primeira hora Da tarde já vem Ainda 31 a 60 E já vem da 31 a 60 E a gente é positiva Esse é o bandeira Vamos para o Gisele Vamos para o Gisele Que chover não chove Mas só vai esfriar Esse ele não faria Agora não vai ir Na sala Não vai Gisele Opa Que o Brasil Já não obedeceu Nenhum capatá de campo Antaíu Cauã Tem os seus familiares Torcendo Torcendo E vai de jogar Seu bom Seu zívio É de rodeio E ganhar Que é diferente Porque é a satia É bandeira A fama De a barbada Vem da E a fama Do badico É bom Do badico É bem conduzido A vai O laçador É politico E nós É uma briga O que é Nova Agora vem Daniel Santos É Daniel Santos Marciano O que o Brasil Não quer lotar O que o Brasil Não quer lotar O povo ligado Uma vez Obrigado Mirami Berini Obrigado Meu amigo Salva Obrigado Família Me curtindo De cada Laçador Ensegando o par E agora Verá Porque A nossa Quando tiver condições E nós Vamos abrir Nos paleta A última Volta Da Partida Amanhã A última Volta Da Partida Amanhã Agora vem Marciano Souza Marciano É carregando O par Nessa Vem Marciano Souza Marciano Agora Sopra Forte Com o Chachinho Daniel Portela Olha aí Chico De pé É Cera É Cera Bandeira Boa É Cera Sopra Vem 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 Natão Vem Natão Vem Vem Vai Encurtar Para os 40 Metros Vai Encurtar Para os 40 Metros Vem 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 XDP, isso, XDP, laço sintético cruzado, ao novo, ceras, creme, grande, Gisele, e deixamos o final aqui que está ajustando o laço, e tinha escapado o banheiro, e vem carregando agora, vem conduzindo o paninho agora, vai Gisele Bandeira, vamos embora a bandeira, vai carregando o banheiro, lá vai Gisele, lá vai Gisele Bandeira, vem cheirando o paninho, vai Gisele, vamos embora, bateinho, é sensacional, ele vai carregando o paninho, Bandeira, é Daniel Santos, é Daniel Santos, é Daniel Santos, Marciano Souza, Temos um, dois, três, quatro pela B Quatro pela B e pela C Não temos... ... até esse exato momento Liberada, goiada, uma e trinta Da trinta e um a sessenta Música 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 Música